Olá! Vamos para o tutorial de como realizar o primeiro acesso na plataforma Pearson. Acesse o portal acadêmico do IFPE no endereço queacademico.ifpe.edu.br. Faça o seu login no portal usando seus dados de usuário. Depois vá até o final da página e clique no botão Biblioteca Pearson. Lá inclua o seu e-mail que será cadastrado para login. Leia os termos de uso da plataforma e confirme, concordando ao marcar a caixa selecionadora. Logo depois, leia o termo de consentimento e a política de privacidade. Agora abra o e-mail cadastrado e localize o código de ativação do e-mail, enviado automaticamente pela plataforma Pearson. Quando encontrar, clique no botão Prosseguir e informar código. Digite o código de ativação e clique no botão Validar. Inclua então sua data de nascimento. Leia e confirme o termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, clicando na caixa selecionadora. Em seguida, clique no botão Li e aceita os termos listados. Agora defina suas preferências de leituras profissionais, selecionando até 5 opções. Defina também as suas preferências literárias, selecionando também até 5 opções. Complete seus dados, clicando na seta do lado do seu nome, em Meu perfil. Pronto! Agora você está habilitado a acessar a biblioteca Pearson. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho